E aí galera, tudo bem com vocês? A gente está aqui firme e forte, na Força do Eterno. Eu vim aqui novamente fazendo esse vídeo para abordar um assunto que tem sido muito interessante. Qual é esse assunto? Um site dos Estados Unidos está vindo com uma notícia bombástica. E qual é essa notícia? Dia 29 de julho, exatamente, dia 29 de julho, guarda essa data aí, vai ser o fim do mundo. Ou seja, o mundo vai acabar agora dia 29. Logo aqui no Brasil vai acabar esse mundo? Acabar o mundo? Aqui não tem condições para ter esse evento. Cancela o fim do mundo aqui para a América do Sul. Aqui não pode ter fim do mundo, porque a gente não tem estrutura para isso. O Brasil não tem estrutura para ter esse evento do fim do mundo. Não tem estrutura nem para trazer a tocha olímpica, caramba. Como é que vai ter essa estrutura, esse fenômeno? Dizem que o céu vai se abalar, que a lua vai virar e converter em sangue, que o mar vai engolir o planeta e que vai descer fogo dos céus. Os meteoros virão de vários lados, porque o mundo vai acabar. Isso foi um site americano que está deixando muitas pessoas apavoradas. O site, ele se chama... Como que é meu nome? Site aí, produção? É o de... Espera só um pouquinho que eu estou... The Books... The End Time Prophecies. The End Time Prophecies. Ok? Esse é o site. Eu estou falando desse nome, por quê? Porque é bom você pesquisar também, porque de repente fala assim, ó. Ele está falando abobrinha. Eu falo abobrinha, mas eu estou dando a informação que você deve procurar, tá bom? Mas vamos levar o assunto a sério também. Eu estou aqui nas minhas mãos. Isso aqui, ó. A Bíblia Sagrada. Essa daqui é uma Bíblia de Estudo. Que é a Bíblia Thomson. Almeida, edição contemporânea. Eu vou ler para você um trecho de um texto sobre... É meu cachorro que está latindo. Eu tenho dois cachorros aqui em casa e eles atrapalham às vezes o vídeo. Mas vamos tocar adiante. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, diz bem assim. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente o pai. O versículo anterior diz o seguinte. Versículo 34, anterior. Em verdade, em verdade, em verdade vos digo, passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, porém as minhas palavras não passarão. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Se você ler o texto completo, eu indico você para ler, que vai ter muitas coisas aqui que são interessantes. Diz que os discípulos questionaram a Jesus sobre o fim dos tempos. Quando o mundo ia acabar? Ou quando ele voltaria? Simplesmente Jesus. 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 Não fui eu. Não foi o Jonas. Não foi o Alan Skolberg que disse. Não foi Papa Bento XVI. Não foi Carol Voitila. Não foi Nabucodonosor. Não foi Mahatma Gandhi. Não foi Chico Xavier. Foi Jesus. Diz assim. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu. Nem o filho, que seria ele, mas somente o pai. Então esse negócio, esquece. Não tem, não tem, não existe. Não existe fim do mundo. Não vai ter. Não vai ter. Eu vou mais além. Eu estou com a Bíblia NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Eu vou ler para vocês aqui. Mateus 24, versículo 36. Jesus continuou dizendo. Mas ninguém sabe, nem o dia, nem a hora. E que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o filho, mas somente o pai. Profeta. Profeta de Satanás. Para não falar Satanás. Por que que você gosta de enganar as pessoas? Isso é mentira. Como existem também os altos, que se diz apóstolos, missionários, papas, bispos, diáconos, anjos, que se dizem altos. Isso é mentira. É mentira. A escritura sagrada é bem clara. Tá? E outra coisa. Tudo que você está falando para enganar esse povo, eu vou vir aqui e vou desmascarar você. Não interessa. E outra coisa. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Curte a nossa página. E ó, parabéns para você. Se você não gostou, amigão, ó. Thank you boy. Próximo vídeo, eu vou falar para você sobre catolicismo e cristianismo. A diferença entre um e o outro.